Eu quero mostrar pra vocês o velório, infelizmente, das vítimas da tragédia da BR-376. Professores, educadores, estavam seguindo de Cambará, Santo Antônio da Platina e Barra do Jacaré pra um congresso de educação que teria em Curitiba. E na madrugada, de quinta pra sexta-feira, eles estavam na estrada ali próxima a Palmeira, entre Palmeira e Ponta Grossa, e encontraram esse caminhão. E as imagens mostram o caminhão com vários problemas. Pneus ali muito desgastados, quase carecas, e informações de testemunhas de que as lanternas traseiras do caminhão estavam apagadas, ou muito fracas. Neblina no local. Um caminhão surge do nada na sua frente e, infelizmente, não tem como parar. Sete vidas se foram. Nessa tragédia registrada na BR-376, a nossa equipe viajou, pegou a estrada pra mostrar a dor e o luto nesse triste velório. O salão paroquial ficou lotado. Faixas e coroas de flores foram colocadas por gente que veio de toda a região prestar a última homenagem. Parece assim que a gente tá... Não caiu a ficha ainda de que isso realmente aconteceu, que a gente veio a perdê-los. Todo mundo abalou, né? É tudo tristeza, não tem nem como explicar. Sentimento triste, só isso. As sete pessoas que morreram no acidente moravam no norte pioneiro do Paraná. Quatro aqui em Santo Antônio da Platina. O município decretou luta oficial em homenagem aos professores. Centenas de pessoas compareceram para o último adeus. Joana deixou um legado, não só um legado de luta, mas um legado de filhas guerreiras que precisam muito agora de toda a nossa categoria, de toda a nossa força, assim como ela lutou por todos nós. Joana Dark era professora de biologia e morreu com 56 anos. Trabalhava no Colégio Estadual Edith de Souza Prado. Depois do velório, o corpo foi levado para sepultamento em Jundiaí, cidade em que nasceu. Ela deixou três filhas. O que eu vou levar dela é a risada dela, que ela tinha sempre falado com a gente. Nos momentos em família, a cantora que ela ia cantar, tanto também com o pessoal, momento de ônibus, viagem que eles faziam, como mãe eu vou levar meu exemplo de mulher, de guerreira. A pessoa que ela foi na nossa vida, na vida, assim, eu creio, de muitos alunos, colegas de trabalho, colegas de luta, é que é a pessoa parceira que ela foi. A pessoa que sempre esteve ali, não, vamos fazer, vale a pena, quando a alma não é pequena. Um casal de professores que deixou uma filha adolescente foi velado no mesmo local. Ederson Camilotti era responsável pelas aulas de educação física na rede municipal. Silvia Regina Gomes cuidava da educação especial em escolas estaduais. A família, muito religiosa, acredita que só a fé vai ajudar a suportar tanto sofrimento. Um ser humano que desde cedo batalhou a ser o cara que ele é, um cara intelectual, inteligente, um ser humano de toda a espécie que o ser humano tem que ser. A minha cunhada também é um ser humano especial, é inteligentíssima também. No entanto, eram os dois professores, né? Sempre lutando pelo melhor dos alunos, pela APP. Então, são seres humanos que vão fazer muita falta. Lucilene Prates trabalhava na biblioteca da Escola Estadual Santa Terezinha. A família preferiu fazer o velório particular em uma funerária da cidade. É uma situação, assim, horrível que o nosso município está passando, porque são profissionais atuantes, que trabalhavam, que estavam aí no dia a dia nas nossas escolas, sejam estaduais ou municipais. O acidente, que tirou a vida de sete pessoas e deixou outras três feridas, aconteceu na noite de quinta-feira, na BR-376, em Palmeira. Os professores estavam nessa van, que bateu na traseira de um caminhão carregado com leite. O caminhoneiro não se feriu. O grupo estava a caminho de Curitiba para uma conferência estadual de educação promovida pela APP Sindicato dos Professores do Estado. Após a tragédia, o evento foi cancelado. Fernando ainda não acredita no que aconteceu com os companheiros de trabalho. É, provavelmente eu estaria. Eles fizeram o convite, né, e eu disse que não poderia estar nessa viagem, porque, né, a minha filha iria casar e não iria. Mas é um sentimento, assim, difícil, é um sentimento ruim, porque, embora eu não estava, né, foi um livramento, mas os meus amigos estavam, né, e foram e não voltaram. Então, isso é difícil, é doído. Outras três vítimas também já foram veladas e sepultadas. Um motorista da van e duas mulheres, que trabalhavam em uma escola em Barra do Jacaré, cidade com pouco mais de 4 mil habitantes, que também decretou luta oficial. Aparecida Lúcia Cunha, de 57 anos, era presidente da APAI do município. A Andréia Leme Santana, de 48 anos, era zeladora do único colégio estadual de Barra do Jacaré. E Miguel Henrique dos Santos, proprietário da empresa de transporte de Jacarezinho, era o condutor da van. As causas do acidente serão investigadas pela polícia civil. Para alunos, amigos e parentes das vítimas, fica a dor da saudade. A gente não aguenta e chora, né, só tem saudades agora, hein. Eternamente saudades. Vai deixar muita saudade. É triste, né, gente? É triste, pessoas que se dedicaram a vida toda à educação e que agora perdem a vida dessa forma trágica, tá? O Guilherme Batista vai atualizar pra mim agora o estado de saúde das vítimas, as pessoas que sobreviveram a essa tragédia na BR-376. Notícia boa, Guilherme, eles estão se recuperando dessa tragédia? Conta pra gente. Pois é, Parra. Foram três vítimas que ficaram feridas nesse acidente lá na BR-376. A professora Maria da Graça de Oliveira, o professor Juliano César Teixeira e a professora Fernanda Nogueira Teixeira. Os três de Cambará, eles foram encaminhados na época, no dia do acidente, no caso, pra hospitais lá de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. E a boa notícia é que a Fernanda recebeu alta médica, já está em casa, ela saiu do hospital na manhã de sábado. Já o Juliano, que é marido da professora Fernanda, ele infelizmente segue aí internado na UTI, mas está consciente em observação. A informação que a gente conseguiu apurar é de que esse homem sofreu um grave ferimento no fígado e também fraturou algumas costelas. Já a professora Maria das Graças, Parra, ela infelizmente é o caso mais grave dos três. Ela sofreu um ferimento muito forte no rosto, inclusive com suspeita de hemorragia, passou por diversas cirurgias nos últimos dias. E a informação que a gente tem é que a professora Maria das Graças segue internada em estado grave na UTI, lá do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, que fica na cidade de Ponta Grossa. Então, das três vítimas feridas nesse acidente, uma recebeu alta e as outras duas seguem internadas na UTI, Parra. Obrigado, Guilherme. A nossa equipe conversou também com o Pedro, ele que é irmão do professor Juliano, sobrevivente dessa tragédia na 376. O Juliano contou ao irmão que estava sentado no penúltimo banco da van, ao lado da esposa Fernanda, que também escapou com vida. Vamos ver o que ele disse? Então, normalmente o Juliano vai na frente, né? Que normalmente ele vai ajeitando as pessoas, ele como o Romeiro, né? E quando eu soube do acidente, foi de manhã, eu fiquei, assim, bastante transtornado. Imagina, meu irmão morreu também, né? Mas aí, depois eu soube, minha cunhada tinha ido junto. E aí imaginei que eles pudessem estar um pouco mais atrás de fato. Eles estavam no terceiro banco, o penúltimo banco, e a Graça estava no banco da frente, a professora Maria das Graças. O Juliano, eles pararam no Ipirangão, no posto, para poder tomar um café, e tocaram viagem. Aí ele contou que depois todo mundo dormiu, e aí ele acordou, já, o acidente tinha acontecido já. Então ele se acordou no último banco, ele não sabe como, a mulher dele estava no último banco, né? Sendo que eles estavam dormindo no terceiro banco. E acho que a Lucilene estava no último banco, deitada, infelizmente, veio a óbito, né? E aí ele acordou, mas assustado, né? A Fernanda, não sabia o que estava acontecendo. Parece que a Maria das Graças estava chorando, né? Presa ali. Mas ele disse que não sabia o que fazer, e aguardou que as pessoas o socorressem, né? E aí ele foi socorrido, foi levado, mas ele falou que em momento algum ele perdeu a consciência. Todo o processo do SAMU, até chegar no hospital, né? Ele e minha cunhada. Foi mais ou menos isso aí. Olha, que as vítimas que sobreviveram se recuperem logo, e que Deus conforte o coração das famílias que perderam seus parentes, seus entes queridos nessa tragédia registrada na BR-376. A polícia agora investiga para saber se o caminhão realmente cometeu um erro. Se o caminhão cometeu um erro de deixar as lanternas traseiras apagadas ou fracas demais, o que permitiu que a van pudesse entrar debaixo do caminhão e matar sete pessoas. É triste demais, né, gente?